Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? A religião evangélica, ela faz a pessoa odiar a felicidade. Sim, nós sabemos que todo ser humano tem direito a saúde, moradia, educação, trabalho e lazer. Mas para os pastores, lazer é pecado, diversão, ir à festa, ir pular um carnaval, dançar um forrozinho numa festa junina, ir para uma balada, enfim, tomar sua cerveja, tomar um vinho, beber qualquer bebida alcoólica. Todas essas coisas, para esses líderes religiosos, charlatões e perversos, é pecado, é coisa mundana. São coisas mundanas, é assim que eles ensinam. Coisa do mundo, coisa do diabo. Então, eles demonizam o lazer, momentos felizes que as pessoas curtem sozinhas, com os amigos ou com o familiar. Para eles, isso é abominação para o tal senhor imaginário deles. E quando a pessoa se torna evangélica, essa atitude de demonizar a felicidade, o curtir a vida, não é só da igreja evangélica, não. Mas eu estou falando aqui da igreja evangélica porque, no Brasil, ela é maior do que as outras, que também têm essas atitudes, tá bom? Então, por isso que eu estou falando da evangélica. Enfim, toda pessoa tem direito à saúde, educação, moradia, emprego e lazer. Mas os pastores demonizam o lazer. Gente, imagina o que é o ser humano nascer e só trabalhar. Aí nasce, trabalha duro, muitos só trabalham, não tem tempo nem de ir numa praia, não tem tempo de ir numa festa no final de semana, ou no Brasil, tomar sua cervejinha, ouvir uma música. Muitas pessoas não podem fazer isso porque não tem tempo, trabalha demais, é um escravo do trabalho. A maior parte da população no mundo é escrava do trabalho. As pessoas nascem mesmo para se lascar, né? Enquanto muitos acham que receberam um prêmio, na verdade, receberam foi um castigo, nasceu. Aí vai trabalhar, trabalhar, trabalhar. Aí surge um vagabundo, charlatões, interesseiros, porque existe um interesse por trás dessa privação de você não curtir a vida, ok? Eles aparecem com essas ideias de que é coisa do diabo, curtir a vida, tomar uma cerveja, ir para um carnaval, comer careta, uma festa junina, uma balada. Existe um grande objetivo por trás dessa demonização que eles fazem com as coisas naturais da vida. Porque curtir a vida, gente, é algo natural. O ser humano quer se divertir também, já trabalha demais, nasceu, aí vai, naquela escravidão de trabalhar e trabalhar. Quantas pessoas no mundo que não podem desfrutar desses momentos, né? De curtir a vida, ir para uma festa, fazer uma viagem com seu familiar, com seus amigos ou até sozinho, né? Por quê? É demonizado essas coisas dentro do templo religioso. O pastor fala que quem pratica essas coisas são mudanos, é do diabo. Aí eles apresentam uma felicidade imaginária, que é aquele delírio da pessoa achar que está sendo ajudada por um ser imaginário chamado Deus e Jesus. Quando, na verdade, o que elas conquistaram foi o fruto do esforço que elas fizeram, da preparação que elas tiveram, né? Para chegar num emprego de sucesso, um estudo de sucesso. Tudo isso é mérito dela mesmo, que se preparou. Mas elas aprenderam, dentro do sistema religioso, a atribuir essas conquistas, essas vitórias, a esse Deus imaginário. Então, os líderes religiosos apresentam uma falsa felicidade, que é ali dentro do domínio dele, onde ele controla as emoções, os sentimentos e as atitudes dessas pessoas que estão ali seguindo ele. Porque enquanto elas pensam que estão seguindo o tal Jesus ou o tal Deus imaginário, na verdade, na realidade, elas estão seguindo a homens gananciosos, ladrões, que são esses pastores. Para manter essas pessoas aprisionadas, iludidas, empenotizadas dentro desses templos religiosos, pensando que são felizes, aí eles causam medo para que elas não saiam dali. Então, eles apresentam a verdadeira felicidade e uma vida verdadeira como coisas do demônio imaginário. O mundo jaz do maligno, é o que eles dizem. Então, as pessoas com medo de viver cá fora, praticando as coisas saudáveis e normais que eles praticavam. Ir para uma balada, ir para o carnaval, ir para uma festa, enfim, né? Tomar seus coquetelzinhos, sua cervejinha, seu vinho, seu uísque, enfim. Essas coisas, depois que essas pessoas que se tornaram religiosas passam por esse processo de empinose, lavagem cerebral dentro desses templos religiosos, aí elas começam a acreditar que todas essas coisas naturais que elas faziam, que causavam alegria para elas, felicidade até, elas começam a acreditar que realmente isso não presta. Aí, o que é que eles apresentam como felicidade para essas pessoas? Gente, a pior mentira, o pior engano. Isso não passa de lavagem cerebral, de mitologias, de engano. Eles apresentam a felicidade. Aí, elas começam a acreditar que felicidade é estar dentro do tempo religiosos, em reuniões de senhora, culto de jovens, ali dentro daqueles tempos, cantando, cantando essas músicas aí desses cantores gospel, e essas pessoas acham que estão louvando um tal Deus. Na Bíblia, não tem nada falando que existia banda gospel para louvar o Senhor. Gente, mas isso aqui também já é uma história muito grande, que eu tenho que abrir um leque enorme para estar explicando esse assunto, né? É que, na verdade, os evangélicos acham que a religião, o evangelho... Além do absurdo deles acharem que Deus, o diabo, o céu e o inferno existem, eles acreditam que a igreja evangélica é a religião que o tal Jesus seguia. Eles pensam que a religião era essa. A religião evangélica. E tinha essas práticas de ficar louvando lá no microfone, né? Louvando lá com o microfone, cantando, dizendo que é louvor, trocaram o nome de canto para louvor. É só mudar as letras, né? Enfim, então elas acreditam que isso é ser feliz. Está ali no domínio de um homem que domina aquelas pessoas, dizendo que elas podem ou não podem fazer. Causando medo. É um tipo de chicote invisível. Eles batem e elas não sentem, porque já estão hipnotizadas e sofreram a lavagem cerebral. Então, eles usam a Bíblia, o medo do inferno, e aquelas pessoas estão ali cativas, escravas, e elas não sentem. É como se fosse uma anestesia. Porque o livro Bíblia, ela é uma anestesia. Se a pessoa não lê esse livro com sabedoria, ela fica anestesiada. A sua mente paralisa mesmo. Então, a pessoa começa a acreditar que essas bobagens que estão aqui escritas é verdadeiras. Elas não leem com entendimento, como eu também já fui assim. Não nego. Tenho vergonha até de ser. Mas ainda bem que eu me libertei de tudo isso. Então, elas acreditam que o que está aqui dentro desse livro é verdade. Então, já está aí uma anestesia. A pessoa passa a não querer mais aceitar a sua dor. Se a pessoa está com a dor, ela tem que procurar um jeito de aliviar aquela dor. Mas não ignorar que ela tem aquela dor. É como aqui a Bíblia. A Bíblia faz isso. Por exemplo, quando morre um familiar de um crente, eu já vi muitos crentes falar que não é para chorar. Lá na minha cidade, uma vez, mataram um rapaz. Ele era do mundo das drogas. A família toda era crente. Aí, Deus não livrou o filho do crente, né? E ele também já tinha sido crente, acreditava no Deus, mas estava no mundo das drogas. Mataram ele. As irmãs e os irmãos dele, a família toda, ninguém chorou por ele. Porque o pastor falou que não era para chorar, porque ele era mundano. Porque ele era pecador. Ele estava no mundo das drogas. A família deu conselho. E ele não ouviu. Por isso que eu sempre digo, né? As pessoas falam, ah, porque meu filho está dentro da igreja e é um santo. Vai ser bom. Não adianta nem colocar nome de Lucas, nem de Jesus, nem de Jeová. Quando o menino dá para o que não presta, não adianta educação boa. Não adianta nada. Ele derruba tudo isso por terra e ele vai seguir o que ele quer. Educar bem, tem que educar. Mas não fique cantando vitória, porque você está educando seu filho bem, não, ok? Porque eu já vi muito o Linguda, essas línguas de dragão, né? Que quando vê o filho do outro no mundo das drogas, começa a desfazer até daquela mãe, daquele pai. E fica se gloriando porque o filho é crente e acha que o filho nunca vai dar para o que não presta. Ou até porque o filho é soldado e nunca vai dar para o ladrão. Eu vou aqui avisar. No meio dos policiais, existem muitos policiais vagabundos, bandidos, que não valem nada, são piores do que os traficantes que estão lá fora. Porque pelo menos os traficantes que estão lá fora são assumidos. E os que estão dentro da polícia fazendo coisa errada. Eu não estou dizendo aqui que todo policial é bandido, não, porque tem os honestos, tá? Mas no meio desses honestos, tem muitos bandidos ruins. Não só policiais, como o chefe deles também, no exército. Tudo quanto é área, você vai achar que não presta, ok? Então você não fica aí se vangloriando porque seu filho é cabo, é policial, é tenente, major, seja lá que diabo ele seja. Não se gloriei não, porque dentro dessas galerinhas também estão os piores bandidos, tá? Tem aqueles que são honestos, que querem trabalhar e ganhar seu salário justo. E tem aqueles que estão ali e estão fazendo, ó, um piscate por fora, tá bom? Então não vem para cá se vangloriar não, tá bom? E eu já vi muito disso. Já vi não, vejo. Até hoje. Porque meu filho é advogado, porque juiz, tá cheio de juiz, ladrão, bandido, juiz, advogado. Gente, não vem para cá dizer que é porque está dentro da lei correto, não, tá? Tem os corretinhos honestos, ok? Mas tem os bandidos com capa de honesto, assim como existe em todas as áreas da nossa vida. Então não fique aí se vangloriando, não, porque seu filho é um homem da justiça, é um homem policial. Não fique se vangloriando, não, porque não existe isso, não, tá? Quando dá para ruim, dá para ruim, não importa onde esteja trabalhando, tá bom? Então, aí esse menino teve educação boa e tudo, mas ele, ele era da igreja, foi pregador dentro da igreja, saiu e foi para o mundo. Errado, né? Ficou fazendo coisas erradas. Não é que porque a pessoa saiu de dentro desse templo religioso que vai ser uma pessoa errada, né? As pessoas saem para se libertar. Mas no caso dele, ele era e ele foi para o mundo errado. Ele escolheu fazer coisas erradas, se envolveu no tráfico, foi assassinado e as irmãs não choraram. Olhava assim, ó. Aí eu falo, agora me diga, como é que um ser humano ensina, fala para uma pessoa que não é para ela chorar quando morre alguém da família dela. A pessoa está oprimindo seus sentimentos, a sua dor. Se está com vontade de chorar, chora, para descarregar, para aliviar. É natural do ser humano, ok? Todo mundo chora. Ah, mas já vi crente de Deus, crente não chora. Ah, porque os crentes são felizes. É mentira, ok? Está cheio de crentes chorando dentro do quarto, chorando em segredo. Dentro da igreja é aquele sorriso de orelha a orelha. Mas dentro de casa a história é outra, ok? Está chorando porque o filho está no mundo das drogas. A filha está com a vida toda errada. A filha está sendo espancada pelo marido que ela não pode se separar. O filho está espancando a esposa também, mas ele não pode se divorciar. A mãe não pode nem dar conselho para ele largar. Dar conselho para ele ser correto e largar a mulher e não ficar espancando a mulher. As igrejas estão cheias de pessoas com seus sentimentos oprimidos, ok? Elas estão fingindo uma felicidade que não existe na vida delas no momento. Porque elas acreditam que elas só serão felizes se estiverem dentro do tempo religioso, dando dízimo e oferta para pastores, fazendo aqueles rituais que eles praticam, fazendo aquelas campanhas, é fogueira santa e outras mais. Então, elas acreditam assim, né, gente? E estão ali, oprimindo seus sentimentos. Porque o pastor ensinou que ela não pode chorar, que ela tem que fingir que é feliz o tempo todo, quando na verdade isso não existe. Ninguém é feliz o tempo todo. As pessoas têm momento de tristeza, momento de alegria, e tem que expressar esse seu sentimento, ok? A pessoa tem que falar, isso não está bom, eu não estou me sentindo bem com isso, tem que expressar o que está sentindo, não é ficar oprimindo. Ah, Jesus vai curar, Jesus vai melhorar, Jesus vai mudar isso, Jesus vai fazer uma transformação. Mentira! É você que tem que tomar uma atitude em relação a cada situação que você está vivendo. Se você quer chorar agora, chore, desabe mesmo. Bote toda essa coisa ruim que está dentro de você para fora. Aí sim, depois você vai se sentir aliviada. Vai demorar um tempo para você, né? É superar essa situação, procurar um jeito de mudar isso. Mas na religião, não. Na religião, se você chora, você é fraco. Ah, você não tem fé em Deus. Não, irmã ou irmão. E fica oprimindo, ok? Fica querendo dominar o seu sentimento. É isso que acontece. Da mesma forma, esses são os momentos de felicidade. Ah, e passa a dizer, ah, na época que eu bebia, que eu ia para a festa, eu não era feliz, eu estou feliz agora. Que feliz, que nada! Você é só um oprimido, você é só um gado, você é só um animal domesticado. Uma ovelha, um animalzinho, domesticado dentro desses templos religiosos. Você não está vivendo a sua vida, você não está fazendo a sua vontade. Aí eles entram com aquele ditadinho. Ah, a gente tem que fazer a vontade do senhor. Quem é esse senhor? Você nem conhece, você nem sabe quem é esse senhor. Você nunca viu esse cara. Você fica destruindo a sua vida para seguir um ser imaginário que você nunca viu, nunca vai ver. Porque não existe, né? Na verdade, você só está sendo domesticado e está tendo obediência a esses homens que querem dominar a sua vida para manter você no presto, no controle. Porque existe um objetivo. Não é porque ele gosta de você e ele quer você perto dele. Ok? O pastor quer que você fique lá dentro dos tempos religiosos e eles ficam chamando vocês para lá. Não é porque eles querem, não é porque eles amam vocês, eles querem dar alguma coisa boa para vocês. Pelo contrário, eles querem tirar tudo de vocês. Está aí a prova. Diz uma oferta. Eles fazem chantagem emocional. E assim controla massa. Simplesmente isso. Está pensando que esse homem aí gosta de você? Ele só quer o que você pode dar para ele. Porque é disso que ele sobrevive. É disso que ele vive. Você mantém o luxo dos pastores e seus familiares? Não venha me dizer que não. Não venha me dizer que não. Não seja hipócrita, né? Então é isso. Aí as pessoas começam a odiar a sua vida normal. Gente, a vida é curta. Só se vive essa vez. Enquanto a ciência não descobrir a cura para a morte, você só vive essa vez. Você acaba e Zé Fini. Procura viver bem essa vida. Viva com sabedoria. O importante é você ser feliz sem você empatar a felicidade dos outros ou destruir a dos outros. Com essa pandemia aí, muitas pessoas estão se tornando crentes. porque elas estão pensando, estão pensando, imaginando que o Deus, que o Jesus vai voltar a qualquer hora. Sim. Um salvador aí, imaginário, que esse povo chama por um nome com uma letra que nem existia na época. E um homem que teve uma história de ter nascido no meio de um povo que era negro, ele nasceu loiro e do olho azul. O pai e o povo dele todo é branco, loiro e azul. Né? Os tais hebreus. Que isso tudo já é um racismo. E religioso é tudo racista mesmo. Vamos falar a verdade. Religioso é racista. Enquanto apresentar um tal Jesus branco, loiro e azul, todo mundo quer. O branquinho. Mas vai aí e mostre a história que se ele tivesse existido, ele seria um preto, que o povo tudo corre. Não, não é. Ele não era preto, não sei o quê. O pessoal faz uma ginástica, dá beliscão e fumaça, dá nó e pingo d'água para sustentar que ele era branco. E outra, que ele se chama Jesus com a letra que não existia. Não existia letra J nessa época. Mas o povo é alienado. O povo gosta de ser enganado. E continua nessa aí. Então, eles estão acreditando que o tal Jesus, que falou lá, que se fosse verdade, então, ele prometeu que viria para aquele povo que estava ali com ele, gente. e ele não veio. Todas aquelas pessoas morreram e ele não veio. Até hoje está o povo enganado acreditando que esse cara vai vir para salvar eles. Se você ler a Bíblia com entendimento, você vai entender o que é que eu estou falando. Tá bom? Vai pesquisar que você vai ver a verdade estampadando a sua cara. Quando a gente está dentro desse sistema religioso, aqui dentro do aprisco, desses charlatões que controlam a nossa mente e o nosso pensamento, quando a pessoa está dentro do tempo religioso, ela não consegue pensar. Porque a mente dela já está dominada por esses homens que se dizem pastores. Eles precisam desesperadamente manter esse controle sobre as pessoas. É assim que eles ficam ricos. É assim que eles privam as pessoas de viverem as suas verdadeiras vidas, de serem quem realmente elas são. Esses homens forçam as pessoas a serem pessoas que elas não são. Elas ficam oprimindo a sua verdadeira personalidade e ficam fazendo as coisas escondidas. Olha só o que tem de mulher sofrendo sendo espancada pelos seus maridos religiosos. E eu fico assim só olhando quando eu vejo muitas mulheres que porque casaram com homens religiosos acham que casaram bem. Elas dizem que é porque a igreja ensina que ela tem que casar com homens evangélicos. e olha quantos divórcios tem por aí, né? Quantos que estão divorciadas. Gente, o número é muito grande. E sem contar aquelas que não conseguem se divorciar estão sendo espancadas, estão vendo seus filhos sendo estuprados pelos seus próprios pais e elas não denunciam porque o pastor controla a mente dela para que ela não faça escândalo para não escandalizar a religião, né? A igreja do pastor para não sair dali de dentro um escândalo, né? Então as crianças estão ali sofrendo na mão dos próprios pais as mães se tornam cúmplices desse crime porque elas têm medo e assim esse povo vai levando uma vida miserável uma vida escrava todos são escravos dos pastores as esposas são escravas dos maridos e os filhos são escravos dos pais e assim segue essa corrente negativa mas quando chega no culto de manhã ou qualquer dia da semana aquelas pessoas que sofrem que choram dentro de casa que só elas sabem o que elas passam elas estão ali sofridas mas estão oprimindo os sentimentos delas aí tem que sorrir para mostrar que é um cidadão de bem para mostrar que é membro de uma família feliz de uma família tradicional religiosa brasileira e é isso as pessoas olham e dizem olha que família bonita ou abençoada por Deus ou família projeto de Deus eu vou ler para vocês um dia desse o livro apócrifo o segundo livro de Adão e Eva você é religioso que vive enchendo o peito para falar que família projeto de Deus se você acredita em Deus e no diabo então eu vou mostrar lá nesse livro apócrifo que quem deu a ideia de família não foi Deus segundo o livro apócrifo e sim foi Satanás que vocês acreditam sim eu não vou dar muito detalhe aqui não porque eu vou mostrar lá eu vou ler eu estou com esse livro apócrifo aqui e eu vou mostrar para vocês tá bom então mas tem que é que mostrar que a família tradicional brasileira pai e mãe e os filhos sorrindo no comercial de margarina agora dentro de casa é o inferno o homem não suporta mais a esposa a esposa não suporta mais o marido os filhos querem fugir de casa muitas filhas vai fica com namorada engravida dá um jeito de ficar com namorada para ir embora de casa porque o pai religioso é uma praga na vida dela a mãe é uma praga narcisista na vida dessa adolescente dessa jovem mas dentro do tempo religioso lá na reunião de senhoras tem que vestir o personagem né personagem da família feliz do comercial de margarina porque que o pastor falou que tem que mostrar para o mundo que é feliz que a verdadeira felicidade é essa é estar ali dentro do tempo religioso sorrindo cantando aquelas músicas religiosas dizendo que está louvando a Deus fazendo comprando aqueles tecidos para fazer aquelas fantasias para estar no balé lá gospel gente essa religião é a pior palhaçada que existe na vida é tanta fantasia que esse povo tem mas fazer o que né a religião já é fundada numa fantasia que é a bíblia o maior livro de fantasia é isso aqui a bíblia aí eles vão fazer o que palhaçada vão fazer o que fantasias né aí faz aquelas vestes aquelas roupas todas o balé gospel tem professora de balé gospel agora me diga onde é que está dentro desse livro que tinha balé gospel que tinha banda gospel que tinha carnaval gospel trio elétrico gospel gente tem até sex shop é lojas de objetos sexuais sim gente tem tudo lá tem vibra eles vendem vibrador vende aquelas calcinhas sexy vende tudo eu lembro quando eu ia nas lojas lá em salvador loja de crente que eu era crente na época e as mulheres diziam ah nós temos produtos eróticos produtos sexy sex shop não quer não ela dizia não eu ficava com uma raiva olhava porque esse pessoal já gosta dessas coisas e ficava falando de cada produto que tinha só não queria gente esse povo são ridículos são fora da realidade são sem noção evangélicos são pessoas sem noção não para para ver um palmo na frente do seu nariz eles pensam que o mundo gira em torno deles que eles são o centro da terra pensam que são o centro da verdade porque eles não param para pesquisar para pensar e eu afirmo sim eles fazem as pessoas acreditarem que ser feliz é coisa do diabo eles fazem a pessoa odiar o que faz elas felizes porque se a pessoa está numa festa está dançando ela está feliz existe existe milhões de formas de felicidade cada pessoa tem seu jeito de ser feliz o meu jeito de ser feliz não é o seu jeito de ser feliz em relação a festa sim é incomum todo mundo tem isso quem é que não gosta de ouvir uma música dançar quem é que não gosta gente dessas coisas de curtir a vida são coisas naturais direito do ser humano e são coisas naturais da vida mas a religião tenta privar as pessoas disso com medo causando terror nessas pessoas fazendo elas odiarem algo natural da vida delas com objetivo porque se você não vai a balada se você não vai a uma festa se você não vai no barzinho comer ou enfim comer beber ouvir uma música você vai dar esse dinheiro para o pastor porque você não vai gastar lá é que nem aquela ideia de não usar joias se você não usa essas coisas esse dinheiro que você iria gastar com sua diversão com joias com o que você quer você vai dar dízimo e oferta para o pastor eles tem um objetivo por trás de tudo isso então tem que causar o terror para você ficar dominado e acreditar só no que ele fala e fazer só o que ele diz esse é o jogo desses religiosos vocês nem imaginam se existisse realmente o demônio o demônio seria esses homens que se dizem pastores porque esses sim estão destruindo estão destruindo vida de pessoas fazendo as pessoas ficarem alienadas burras ignorantes impedidas de usarem a sua mente os seus sentimentos as pessoas são impedidas de serem quem elas realmente são você tem que ser quem você é com uma diferença procure ser o melhor que você puder ser não é porque você é livre porque não existe um céu para você ir por boas atitudes ou porque não existe um inferno para você ir por maus atitudes que você vai ser uma pessoa ruim né fazer coisas mais né você sabe que tem a justiça existem leis para você seguir né existem também punições se você for errado você sabe se você dirigir um carro e você não obedecer a lei de trânsito já começa por essa lei você vai morrer ou vai matar você vai causar acidente e você vai preso se você sobreviver então viver ser quem você é mas procurar ser o melhor milhões de pessoas fazem assim porque você não pode tem pessoas que nasceram cresceram sem nunca ir numa religião sem nunca ter ouvido nem falar um tal Deus e elas são pessoas boas elas seguem o que é correto faz o que é certo você também pode pessoas que são vitoriosas que conquistaram tantas coisas boas na vida você também pode você não precisa estar orando para um ser imaginário para você conquistar coisas porque mesmo você fazendo tudo isso você consegue porque você estudou você trabalhou você foi preparado para conquistar isso que você tem hoje não foi nenhum Deus que te deu não a religião evangélica faz você odiar o que é bom faz você odiar a felicidade olha o que diz aqui em 1 João 2 15 a 16 não ameis o mundo nem o que no mundo há se alguém ama o mundo o amor do pai não está nele porque tudo que há no mundo a compulsência da carne a compulsência dos olhos e a soberba da vida não é do pai mas do mundo me diga ele não está dizendo para você odiar o que há no mundo está aqui em 1 João 15 16 diz que é para você não amar o mundo se não é para você amar é para você odiar o que é o mundo todos estão no mundo eu tenho um conselho sobre não ameis o mundo melhor do que a bíblia vocês querem o meu conselho? se é para vocês não viver no mundo não amar o mundo as coisas que há no mundo então tem duas soluções gente ou vocês se matam para sair do mundo ou vocês pedem uma carona com a NASA e vai morar em outro planeta que vai dar no mesmo que se suicidar porque pelo menos os planetas nossos vizinhos vamos dizer nossos vizinhos não tem como habitar então vocês decidem saem do mundo saem o mesmo do mundo porque diz que é para sair do mundo eu vejo os clientes dizendo que saem do mundo tem carro tem aviões tem mansões vai para restaurantes isso aí são aqueles que dominam a religião são os senhores da religião o dono da religião os donos da bíblia os donos dos gados das ovelhas eles tem tudo isso de bom e os outros ficam tudo na cobiça você aí que vendedor de picolé você disse que não quer estar no mundo mas você está aí pensando em ter as coisas do mundo você não quer ser mais vendedor de picolé você disse que Jesus vai te ajudar que Deus vai fazer um milagre na sua vida e que você vai se tornar um empresário não é assim você já não vai você não vai vender picolé nessa caixinha de isopor lá na praia você vai se tornar dono de milhares de sorveteria pelo mundo esse é seu objetivo então você está cobiçando coisa do mundo você quer dinheiro dinheiro do mundo então meu filho se você for realmente odiar as coisas do mundo você não vai mais vestir nem calçar nem comer nem morar eu não sei você vai ter que deixar de existir aqui nesse mundo porque aqui é mundo aqui é terra planeta terra alô planeta terra famando planeta terra esse é o meu conselho quer sair do mundo só tem esse jeito tá aí não ameis o mundo aí ir pra uma festa se reunir com os amigos pra sair pra curtir um lugar tudo isso é mundano eles falam mundano se vocês não são do mundo vocês são de onde do mundo imaginário né da fantasilândia do céu zilândia né vocês são do céu zilândia e vocês acreditam que quem não faz a vontade de vocês e não segue vocês são do infernilândia acorda criatura ei acorda usa essa massa cinzinha que você tem dentro desse coco e aqui diz mais porque tudo que é no mundo a competência da carne olha então não é mais pra vocês fazerem sexo não viu você aí crente né que desde pequena cresceu dentro desses tempos religiosos mas conheceu macho deu um fogo na cafuringa né deu um fogo nos chibis e não aguentou tá aí ó segundo a sua bíblia tá fornicando né foi morar junto sem casar tudo isso ó sexo é do mundo né você tem que ser pura você tem que ficar virgem pra vida toda ok não é nem pra casar porque sexo não é do mundo que ele tá dizendo aqui ó as coisas da carne tá e vocês ficam dizendo que a carne é fraca como eu já falei naquele outro vídeo né os crentes obedecem a Deus até a página 1 aonde não fala de sexo quando o negócio é sexo entra no meio gente acabou cai por terra a obediência do crente a esse Deus é pego pelo tcheco pela tcheca quando o foguinho sobe no tcheco e na tcheca acabou Deus hein mas diz que Deus vê tudo viu então quer dizer que Deus vê você lá tchecando lá com seu tcheco e sua tcheca e ele é um decente de presente ele fica de olho em você então ele tá vendo tudo que você tá fazendo viu gente cuidado gente eu já me divisto viu com esse povo aqui também ó Tiago Tiago 4 4 que faz assim ó adúlteros e adúlteros não sabei vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus portanto qualquer que quiser ser amigo no mundo constitui-se inimigo de Deus vocês são tudo inimigos de Deus crentes porque você come você compra até pra louvar a esse Deus que você diz que está louvando você tem que comprar o microfone é coisa do mundo você tá aí com essa roupa moda gospel é coisa do mundo você tá dirigindo aí esse carro que você disse que foi Deus que te deu é coisa do mundo você quer que sua empresa se expanda pelo mundo quer virar um grande empresário é coisa do mundo ó ó ó o que diz aqui tudo que você quer do mundo você tem que você tem que viver peladão peladão você tem que tirar roupa você tem que tirar sua dentadura que é coisa do mundo você tem que bangar pra igreja é porque dentadura é do mundo não pode vestir sutiã porque sutiã é do mundo tem que deixar as malacas cair ó tudo por aqui ó tem que deixar as malacas cair em cima da barriga e a barriga em cima do joelho não pode usar faixa tá não pode usar salto alto não pode usar sapato você tem que ficar descalço e pelado e ir pro culto pelado e descalço e outra a igreja essa igreja essas igrejas luxuosas com bancos com microfones com caixa de som com aquelas luzes todas fumaça enfim tudo isso é coisa do mundo essas festas de aniversários aí que vocês fazem do pastor dos membros essas festinhas de revelação dos bebês é o chá de fralda tudo isso é coisa do mundo hum é não sabia não é rapaz olha só pensar que tu sabia é coisa do mundo não tem jeito não tem jeito vocês tem que sair do mundo tem que sair do mundo quem sabe vocês não conseguem uma carona com a NASA que vai lá pro espaço sai do mundo sai daqui da terra porque tudo é do mundo tudo a água tudo é do mundo a água que você toma banho é do mundo lascado ferrou-se aí você se torna inimigo de Deus caraca e você já sonha inimigo de Deus então está dizendo aqui Tiago 44 e estão chamando vocês ainda de adúlteros e adúlteras hum você aí todo engravatado igual o Lorde Inglês né sabia que essa fantasia essa vestimenta aí de paletó de gravata é veste inglesa hum senhores de escravos e as irmãs lá com a saia no pé com essas moda gospel aí que estão abafando né tudo isso é coisa do mundo facebook youtube youtube google google tiktok instagram tudo coisa do mundo que você fica assim ó tirando foto no celular coisa do mundo louvado seja Deus Deus é maravilhoso na minha vida as mulher crente toda vez que elas compram a roupa nova elas tem que ir pra frente do espelho e tirar foto Deus é maravilhoso na minha vida eu fico no facebook só olhando essas atitudes gente eu dou tanta risada com isso é comprar uma roupinha nova ou um celular e vai pra frente do espelho e faz biquinho e começa Deus é maravilhoso tô indo pra casa do senhor pra casa do senhor que tá no mundo se lascou então pronto aqui diz que é inimigo de Deus é sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus portanto qualquer que quiser ser amigo do mundo vixe constitui-se inimigo com Deus então já se tornou inimigo de Deus agora me diga esse Deus é tão maravilhoso como você diz ele é lindo maravilhoso ou ou lindo ou vocês vivem dizendo que ele é lindo né maravilhoso então como é que ele tem inimigo que ele é amor como é que tem inimigos se ele diz que é pra você perdoar 70 vezes 7 como é que ele tem inimigo inimigo de vocês vocês vão estar lá se esguelando se lascando todo pra fazer a vontade desse Deus exigente e depois só porque você gosta das coisas normais naturais da vida você vai se tornar inimigo desse Deus dá uma banana aqui pra ele uma banana pra esse Deus toma vergonha nessa cara escravo se liberta dessa escravidão tá vai se libertar um dia eu também fui uma escrava assim como vocês não cheguei a ser tão radical porque eu também eu era desconfiada eu já tinha uma desconfiança porque eu vi coisas aqui dentro da bíblia mas mesmo assim fui me enrolando me enrolando me permaneci lá por muito tempo mas agora me libertei de vez porque agora eu tô levando a vida a sério eu não tô mais em mundo de contos de fada em bolhas fantasilândias tá celândia eu não tô mais nessa então eu acordei de verdade aqueles malandrões velho tá mantém o povo dominado sabe tá dominado tá tudo dominado então elas continuam lá porque eles usam esses versículos daqui da bíblia que fala a respeito do mundo mas se as pessoas pararem pra pensar o que é mundo elas vão chorar vão chorar de saber que não tem escapatória elas amam o mundo sim porque elas vivem no mundo isso é normal tem muitos versículos aqui para eu ler mas eu vou ler só mais um João 3,16 porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele cria não pereça mas tenha vida eterna olha só olha só a contradição que existe aqui nesse livro primeiro ele diz que é pra você não amar o mundo ok depois ele disse que amou o mundo depois ele disse que amou o mundo mas de tal maneira que deu o filho dele sacrificou o filho dele pelo mundo que ele amou tanto mas peraí ele disse que não era pra amar o mundo tá vendo aí gente contradições porque esse livro foi um livro escrito por homem fruto da mente humana plágio de outras culturas de outros deuses e é só isso não tem nada de mágico não tem nada de espiritual é um livro simplesmente para dominar seres humanos mas nada manter as pessoas alienadas cativas sem a capacidade de pensar e de se libertar é aquele tipo de pássaro que ele nasceu dentro da gaiola no cativeiro e alguém vai lá abre a gaiola pra ele fugir e ele não foge ele bota a cabeça lá de fora mas ele não foge ele tem medo do que tem lá fora ele não sabe que ele voa é isso que acontece com as pessoas religiosas quando entram para o tempo religioso elas passam por uma lavagem cerebral uma hipnose elas passam a ter o livro bíblia como base de vida elas tem medo de questionar porque elas não sabem que elas podem que essas coisas que ela está acreditando não existe e que não tem poder nenhum nem para premiar nem para dar prêmios para ela ou para punir elas não sabem disso elas não conhecem esse poder que tem é como o pássaro que foi criado dentro da gaiola mas eu vou te dizer existe uma saída é só você ler esse livro leia esse livro com sinceridade vá vendo as mentiras que está aqui dentro que você vai ver que esse mundo que você vive é um mundo imaginário de um Deus que nunca existiu de um salvador Jesus que nunca virá porque e nem Jesus ele se chamou ok então está na hora de vocês acordarem a sua religião só está te privando de você ser feliz de verdade de você ser quem você é de verdade está te privando de você demonstrar seus verdadeiros sentimentos ok é uma religião opressora anestesiadora que você nem sente que está sendo vítima dela está na hora de você acordar comece a questionar vá estudar esse livro aqui com sinceridade que você vai ver quanto absurdo tem dentro desse livro não é um nem dois as contradições e os absurdos já começa de gênesis e para em apocalipse muitas pessoas estão se tornando evangélicas porque esses líderes religiosos pastores estão exercendo uma grande pressão na vida dessas pessoas colocando medo na vida dessas pessoas fazendo elas acreditarem que o apocalipse já está chegando que o mundo vai acabar que vai vir um julgamento que o Jesus já está voltando eu fiz um desafio com esses crentes e até hoje não apareceu nenhum o desafio era se Jesus não voltar daqui até 10 anos tudo que a pessoa construiu vem para mim e ela fica sem nada esperando esse Jesus em 10 anos e tudo que é meu já que Jesus vai levar ela para o céu vai chegar então ela passa tudo que é meu para as pessoas que vão ficar também já que elas não vão poder usar que elas estão indo para o céu mas pelo menos elas tiram de mim e ainda rir da minha cara eu fiz esse desafio para daqui a 10 anos ninguém veio sabe por quê? na verdade todos sabem que esse Jesus nunca vai vir porque ele não existe mesmo mas esses pastores vão continuar nessa ladainha com as suas atitudes de charlatões vão continuar enganando essas pessoas e elas estão lá achando que Jesus está voltando o povo não pode dar uma topada no pé que já buá-buá não tem capacidade de se levantar sozinha vai buscar um amuleto espiritual vai atrás de pastores é isso que eles querem porque eles aproveitam da sensibilidade das pessoas da tristeza do sofrimento para anestesiar a mente delas com palavras daqui de dentro da bíblia e fazerem elas se tornarem escrava deles é simplesmente isso na verdade esses pastores estão tirando proveito da ignorância do povo da fragilidade que elas apresentam no momento que estão indo lá nesses lugares nesses antos de maldade de crueldade eles não tem pena de vocês não eles fazem essas maldades sem nenhum remorso sem nenhum sentimento de culpa porque eles só querem dinheiro o objetivo deles é só riquezas são riquezas que geram pobreza porque eles tiram tudo das pessoas fazendo fazendo elas acreditarem que ser pobre é bom romantizam a pobreza romantizam o sofrimento que as pessoas tem que sofrer para na vida eterna ser feliz aí as mulheres não largam os maridos abusados não e ali fica os filhos não denunciam os pais violentadores abusivos porque a igreja controla essas pessoas o povo não se rebela contra o governo corrupto contra o governo ditador a religião serve para isso para dominar pessoas para fazer essas pessoas acreditarem que elas precisam ser leves que elas precisam ser boazinhas suportar o sofrimento não denunciar atitudes perversas a religião faz isso e a pessoa não pode curtir se divertir aí dizem que essa é a falsa felicidade que a verdadeira felicidade é com Jesus não sei que Jesus é esse a pessoa imagina que estão felizes é a mesma coisa de pessoas que se droga para dizer que está feliz a mesma coisa é esse Jesus aí vai lá aqueles louvores olhem só tem muitas pessoas que se emocionam ouvindo rock ouvindo qualquer tipo de música as pessoas se emocionam isso aí não passa de emoções quando toca esse louvor você fica emocionado acontece algo dentro do seu organismo do seu corpo acontece algo na sua mente e você se sente emocionado isso é natural do ser humano não tem nada de espiritual mas vocês não sabem disso né não sabia então essas pessoas estão aí iludidas achando que são felizes estão adorando esses homens que na verdade estão adorando esses homens seguindo eles cegamente deixando de viver as coisas naturais da vida perdendo tempo ok e vai passar séculos e séculos todo mundo vai morrer e não vai vir Jesus nenhum e até que que aconteça algo para destruir essas crenças porque vai acontecer viu no futuro vai acontecer algo extraordinário e não vai ter um ser humano na terra mas que acredite em bíblia em Deus em religião a religião vai cair vai cair porque vai acontecer algo muito grande mas enquanto isso não acontecer seus netos bisnetos vão ficar aí nessa ladainha nessa enganação que você está sendo maldoso o pai e a mãe que leva filho para a igreja ensina religião transforma o filho em um mini fanático a sua cópia em fanatismo religioso você está cometendo uma terrível crueldade contra seu filho você está impedindo ele de pensar assim como seus pastores estão fazendo com vocês adultos ok os pastores doutrinam os adultos e os adultos doutrinam seus filhos a serem escravos ok é só isso e nada mais vocês estão deixando de viver a vida de vocês para estar obedecendo homens gananciosos que eles nunca tiveram nenhum contato com esse Deus porque esse Deus não existe e muitos deles sabem eles sabem que Deus não existe mas eles precisam fazer vocês acreditarem porque eles vivem da ignorância de vocês quem fazem pastores ficarem ricos é a ignorância a estupidez a falta de conhecimento dos crentes é a verdade e eu estou aqui para falar o que é verdade aqui não tem nada de oprimir sentimento não tem nada de esconder nada não eu fico aqui só pensando quando voltar as festas porque tem muitas pessoas que estão pensando que não vai haver mais carnaval nem festa junina as festas populares enfim tem pessoas que estão achando que a pandemia vai ficar nisso Jesus já está voltando e não vai ter mais festa então indo lá para a igreja eu fico só aqui pensando quando começar a vida normal tudo voltar normal como é que esses crentes vão ficar gente o povo vai ficar doido doido para ir para a farra tem muitos que vão escondido tem outros que não vão aguentar não e vão sair porque viu que nada aconteceu mesmo né tudo voltou normal Jesus não veio acorda lesado acorda 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 Deus Jesus o diabo não existe quer chorar por isso chore 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 você foi enganado mesmo tá mas depois de chorar erga sua cabeça levante e vá luta e aprenda uma coisa você não precisa de nada disso você não precisa de Bíblia você não precisa de Deus imaginário para viver para ser feliz ter vitória você não precisa de nada disso ok porque sem Deus você vai continuar sendo quem você é muitas pessoas falam sem Deus nós não somos nada uma grande mentira o que você precisa é ter sabedoria de como conduzir a sua vida como você vive se você for sábio e for responsável pelas suas atitudes você vai viver bem se você seguir os seus objetivos mesmo com a maior dificuldade que surgir você vai conseguir ok não existe nada de espiritual realizando os seus sonhos não existe nada de espiritual te dando conquista nenhuma tudo que você vai conquistar na vida se você lutar você vai conseguir mas você vai conseguir pelos seus méritos pelo esforço que você fez pela luta que você venceu a cada dia e isso tem o religioso e que não é o religioso ok lute por mais que seja difícil o que você quer corra atrás por mais que pareça que você não vai conseguir renove as suas forças você consegue continue lutando que na hora que a sua luta chegar no grau certo você vai conseguir ok não importa o quanto é difícil o quanto esteja longe você vai conseguir o que você quer se você lutar tá tem coisas que é impossível mas se o que você quer está dentro das possibilidades pode ter certeza não importa o tempo que você conquiste quando você chegar lá no topo você vai ver que todas as lutas valeram a pena e nunca esqueça de uma coisa foi você que fez tudo isso acontecer se você teve alguma ajuda não foi de seres imaginários de Deus de deuses e sim de pessoas amigos familiares e outros porque são pessoas que ajudam pessoas e outra que eu vou te dizer não desista de ser feliz porque a vida é só essa muitas pessoas quando ficam velhas ficam em cima de uma cama sem poder andar muitas vezes comendo pelas mãos dos outros então se você tem força e energia gaste essa força e energia em coisas boas seja feliz faça outros também felizes viva com responsabilidade e sabedoria respeito aos outros exija seus direitos e dê os direitos dos outros ok seja feliz porque a felicidade é um direito seu não deixe ninguém roubar sua felicidade e nem trocar ela por uma falsa o mundo está cheio de homens querendo tirar proveito dos seus sentimentos da sua fragilidade para te venderem uma falsa felicidade e esses homens se chamam líderes religiosos um grande abraço e até o próximo vídeo bye